MÚSICA Rede Amigos Vida Divulgando, instruindo e unificando Com a palavra, nosso querido Haroldo Dutra Dias Caros amigos, retomando o tema das nossas reflexões E dando continuidade ao raciocínio Em que falávamos Do encontro de Jesus com Simão e com André E sobre o que significa a implantação do Reino de Deus No livro Fonte Viva Capítulo 165 Emmanuel comenta o Evangelho de Marcos Capítulo 6, versículo 31 Nesse versículo está escrito Disse-lhes Jesus Vim de vós mesmos Para um lugar ermo Em particular E descansai um pouco Pois eram muitos Os que vinham E saiam E nem para comer Encontravam tempo oportuno Naturalmente Naturalmente Na sua visão aparente O versículo fala Da movimentação de uma multidão que seguia Jesus Pessoas Pessoas que se aproximavam Pessoas que partiam Pessoas que se movimentavam Viajavam de várias aldeias Uma movimentação intensa Cada qual envolvido nos seus afazeres Nas suas lutas E de repente Para o espanto geral Ouvem do Cristo A seguinte advertência Vim de vós mesmos Para um lugar ermo Solitário Um lugar particular Que lugar é esse? Uma montanha? No meio do mato? Que lugar particular É esse que Jesus Estava chamando as pessoas? Para que elas Descansassem Porque ficou Comovido Com aquela movimentação A maioria de nós Quando abre O evangelho E lê um versículo desse Está pensando em pessoas Movimentando Como muitos Que vieram aqui Estão imaginando Que eu vim falar De acontecimentos Da transição planetária Muitos aqui Estão esperando Que eu vim falar De terremotos De guerras De milhões de pessoas Que virão para o Brasil Daqui a pouco De acontecimentos Que estão próximos No entanto O benfeitor Emmanuel Pelas mãos De Francisco Cândido Xavier Em 1948 Recebeu uma mensagem Comentando Esse versículo Qual o enfoque Deu Emmanuel? Qual o ângulo Desse versículo Ele comentou? Eu vou ler Um parágrafo Dessa mensagem Porque não precisa Mais de um Não precisa mais de um É possível Que não encontres O jardim Exterior Que facilite A meditação Nem algum pedaço De natureza física Onde repouses Do cansaço Material Todavia Todavia Penetra O santuário Dentro De ti mesmo Penetra O santuário Dentro De ti mesmo Porque Esse versículo Não está falando De repouso Material Esse versículo Não está falando De um descanso Do corpo Do que ele está falando? Prossegue Emmanuel Há muitos Sentimentos Que te animam Há séculos Há muitos Sentimentos Que te animam Há séculos Em teu íntimo Imitando O fluxo E o refluxo Da multidão Passam apressados De teu coração Ao cérebro E voltam Do cérebro Ao coração Sempre Sempre Os mesmos Sempre Os mesmos Incapacitados De acesso A luz Espiritual São os princípios Fantasistas De paz E justiça De amor E felicidade Que o plano De carne Te impôs Vou ler de novo Princípios Princípios Fantasistas De paz De justiça De amor E de felicidade Ilusões Devaneios De encarnado Em certas Circunstâncias Da experiência Transitória Podem ser úteis Algumas Vezes Eles são úteis E é aí Que está o perigo Deles Entretanto Não vivas Exclusivamente Ao lado Deles Não vivas Exclusivamente Ao lado Dessa multidão De sentimentos Exerceriam Sobre ti O cativeiro Infernal É sobre isso Que eu vim falar hoje Porque isso Está agravado Agora No mundo De transição Tem uma multidão De sentimentos Dentro de você Andando Para lá E para cá Saem do seu coração E vão até seu cérebro Sai do seu cérebro E vai até o seu coração Quer fazer uma experiência? Tenta ficar agora Dez segundos Sem pensar nada Você não consegue Você não consegue A não ser que tenha alguém aqui Treinado Na meditação Treinado No recolhimento E se você não consegue Ficar Quinze minutos Sem pensar nada Não é você Que controla Seus pensamentos São seus pensamentos Que te controlam O que Emmanuel Está dizendo É que há Três mil anos Os nossos sentimentos São Os mesmos Hoje Você está em outro País Está em outro Corpo Fala outra Língua Mas os sentimentos São os mesmos Estão aí Andando Dentro de você O maior desafio De Jesus Para regenerar A terra Não é fazer Nada fora É acalmar Essa multidão Que está dentro De você E dentro De mim Vamos aprofundar Mais essa reflexão Qual o conselho De Jesus Para o mundo De transição Qual o papel Do evangelho Agora Em que nunca Se viu Tanta corrupção Tanta violência Tanta indiferença Tanta falta De sensibilidade De caráter Qual o conselho De Jesus Vinde Vós Mesmos Não o Geraldo Porque ele está Falando Comigo Eu não sou O responsável Pela sua evolução Você não é Pela minha Eu posso Cooperar Eu posso Te ajudar Você pode Cooperar Comigo Você pode Me ajudar Mas a tua Evolução É responsabilidade Tua Eu vinha de Barretos Com o Quincas Veloso Irmão do Marival Veloso Foi presidente Da União Espírita Mineira Da Federativa Mineira E ele me disse Que certa vez Tinha um problema Tava tendo um problema Sério com o filho E foi até o Chico E o Chico Perguntou pra ele Quantos anos ele tem? Tem 20 Chico Então ele já é maior Já Chico Já é maior? Não deixa ele viver A vida dele Quincas Porque senão Ele vai viver A sua vida E vai dizer Que você É responsável Pela infelicidade Dele Tenha um coração Generoso E uma mão Sempre estendida Pra ele Se ele cair Quincas Seja o primeiro A dar a mão Mas pare de viver A vida do seu filho Porque a evolução É individual É cheia de amor É cheia de intercessão É cheia de misericórdia É cheia de caridade É cheia de cooperação Você está sempre cercado De benfeitores Mas quem evolui É você Então o convite De Jesus Não é pro mundo É pra mim É pra você O mundo que está em transição Não é a terra É o nosso mundo íntimo É esse mundo Que está em transição E o conselho De Jesus É Vinde Vós Pra um lugar Ermo E particular Sem ninguém Particular Sem ninguém Entra dentro Do teu coração Porque afinal É dentro dele Que vai ser construído O mundo de regeneração Entra lá dentro Descansai um pouco Silencia tua alma Começa a observar Os seus pensamentos Começa a observar Os seus sentimentos A sigua Sabe o que que é isso? Quando Jesus Estava presto Pra ir pra crucificação Chamou os doze Em particular Só os doze E disse Não se turbe O vosso coração Não se turbe O vosso Coração Credes em Deus? Você Quer em Deus? Isso que Jesus Está perguntando Você crê em Deus? Crede também Em mim Você crê em Deus? Crê no Cristo? Bittencourt Sampaio Ditou uma mensagem Um dos momentos Mais críticos Da época O Cristo Está no leme O Cristo Está no leme Mas Jesus Não está fazendo Uma promessa Fantasiosa Quando ele diz Descansa um pouco Asserena teu coração Não se turbe Fica sereno Mas depois ele diz No mundo Tereis Aflições Tudo que você tem Que você tem que passar De dor Você vai passar Tem de bom ânimo Eu Venci O mundo Que mundo? Que mundo Que mundo que Jesus Venceu? Se ele saiu daqui Crucificado Será que ele está falando Do mundo exterior? Quem vence no mundo exterior São os guerreiros Que matam Milhões De pessoas E depois São condencorados Com medalhas Como dizia Charles Chaplin O homem que mata Um homem É um assassino Quem mata milhões É herói Esses são os heróis Da terra Então Jesus disse Eu venci o mundo Que mundo? O mundo íntimo Isso é sério Isso é muito sério Mas agora o espírito bravo Vai embora e vem outro Por quê? Por quê? Que história é essa De que tem uma multidão Dentro de você? Será que isso é uma metáfora? Será que é uma literatura? Será que eu vim aqui Só para falar bonito? Ou para fazer declaração? Então eu vou mostrar A seriedade disso Porque é a minha vida Que está em risco É a sua É sério Vamos entender Um pouco melhor isso Para entender O papel do evangelho Agora Na transição planetária Para entender A importância De estar encarnado Hoje Está na obra A ação E reação O caso é o seguinte Havia um homem Chamado José Olímpio Que tinha dois irmãos Os pais faleceram E o José Olímpio Queria ficar Com toda a herança Eu vivo isso Todo dia No fórum Às vezes Alguns perguntam Quais são os piores Processos Que você vê Processo de homicídio Eu digo não Processo de herança Porque destrói A família toda O que que o José Leôncio fez Para ficar Com toda a herança Tinha um lago Na propriedade Ele simulou Um passeio Com os dois irmãos Simulou um acidente E os dois irmãos Morreram Afogados No lago Um irmão Era simples A única coisa Que ele queria Era um pedacinho De terra Porque ele Amava a terra Ele amava Plantar e colher Era um homem Do campo Adora Estar em contato Com a terra O outro O outro Queria uma propriedade Mas era encantado Com a arte Queria ser pianista Estava quase Formando em direito Adorava Beethoven De repente Os dois estão Desencarnados No mundo espiritual Com todos Os sonhos Desfeitos Conclusão? O nosso irmão José Olimpio Tinha Agora Dois Obsessores Cruéis Cujo Objetivo Eram Matá-lo Para que ele Viesse para o mundo espiritual E conseguiram E conseguiram E conseguiram E conseguiram Mas eles Não ficaram Satisfeitos Não queria só Vingar o José Olimpio Queriam massacrar A família inteira Estão Sabe o que eles Fizeram? Começaram A obsidiar A viúva Do José Olimpio Não é a obsessão De dois Não Chamaram Centenas De espíritos Conclusão? Ela entrou Num estado De depressão E o livro Vai explicar Eu não vou falar Que agora Que não vem ao caso Que tinha todo Um processo Cármico Dela Obsidiaram Ela tanto Que ela Teve um surto E morreu No lago Só que ela Era um espírito Já Evangelizado E aquele Era o resgate Que faltava Para ela Para ela Subir O que que ela faz? Perdoa Os dois Cunhados Vai para as Esferas superiores O que que os dois Começam a fazer? Começam a obsidiar O filho De José Olímpio O rapaz Que herdou Toda A propriedade E então No mundo espiritual Designam Silas Um trabalhador Incansável De uma colônia Que está Localizada Em regiões Tenebrosas Infernais Do mundo espiritual Designaram Silas Para cuidar Do caso E Silas Levou André Luiz E Hilário Silva O autor De A Vida Escreve E de Almas Em Desfile Quando eles chegam lá O que que o Silas faz? Com muita Sabedoria E muito amor Você acha que ele chega Atacando os obsessores? Não Chega conversando Porque quando chegaram Na casa Do filho Do José Olímpio Esse rapaz Estava Obcecado Por dinheiro A fazenda Estava destruída Quando André Luiz Entra a fazer Fala Meu Deus Mas o que que é isso? Tudo quebrado Tudo despedaçado Tudo mal arrumado Aquele aspecto Sombrio O André Luiz Perguntou Mas Silas O que que é isso? Ele falou André O ambiente exterior Só reflete O que está dentro De nós Você quer conhecer Uma pessoa? É só olhar Em volta dela Como que ela vive E eles então Entram Chegam lá Tem mais de Trezentos Espíritos Obsessores Obsessores Capitaneados Pelos dois tios Dele E o Silas Começa a conversar Ele não recrimina Ele só pergunta Como é que vocês trabalham? Aí ele vai explicar A técnica A técnica A técnica Que eles usam Comigo E com você Principalmente agora Na transição Que está Mil vezes Mais fácil Obsidiar Porque ninguém Tem tempo De parar Cinco minutos Para observar O próprio coração Ele vai explicar A técnica Aí o que que ele Começa a dizer? Que eles Não criaram Aquela situação Um obsessor Ele não tem Poder De criar Uma situação Dentro de alguém Eles se Aproveitam De um sentimento Que está Dentro Da pessoa Sabe Aqueles sentimentos Que vão E vêm Do coração Para o cérebro Do cérebro Para o coração E que há milênios Estão zanzando Dentro de você E dentro de mim Pois é São esses São esses Você já mudou De corpo Trinta vezes Mas são os mesmos Sentimentos São esses aí E aí eles Explicam Que a única Coisa que eles fazem É colocar Álcool Ou gasolina Na fogueira A fogueira Já existe Dentro de mim Dentro de você Ela só é Alimentada O André Luiz Arregala Os olhos Desse tamanho O Hilário Silva Fica pálido E o Silas Está tranquilo O André Luiz Não aguenta Vira para os dois Obsessores E fala Onde vocês Aprenderam isso? Ele fala assim Sim Aprendemos Nas escolas De vingadores Escolas De vingadores Espíritos Que se sentem Injustiçados E querem Vingar Quem eles Acreditam Que causaram Mal a eles Então tem escolas Nas regiões Infernais Do mundo espiritual Para ensinar Como vingar Melhor Eu vou ler a nota De André Luiz Refere-se A entidade A organizações Organizações No plural Mantidas Por inteligências Criminosas Aliciadas Aliciadas Temporariamente Nos planos Inferiores Até aqui Ninguém se assuste Está tudo certo Está tudo certo Só tem urubu Onde tem cadáver Está tudo certo O interessante Vem aqui agora Aprendemos Nas escolas De vingadores Que todos Todos Possuímos Eu acho interessante Porque o que ele vai ensinar Aqui Estão ensinando Nas escolas De vingadores Mas não estão ensinando Nos grupos espíritas É estranho Isso significa Que os espíritos Obsessores Estão conhecendo Mais de espiritismo E de evolução Do que nós Espíritas Então eles estão dizendo Que aprenderam Nessas escolas Que todos nós Todos nós aqui Além dos desejos Imediatistas Comuns Desejos Imediatistas Comuns O que são desejos Imediatistas Comuns Daqui a pouco Todo mundo aqui Vai estar desejando Um prato De comida Daqui a pouquinho Vou tentar ficar Controlando aqui Para não Atrapalhar o desejo Quem é evidente Começa a ver Prato de comida Rodeando em torno Da pessoa Porque é a forma Pensamento Você pensa E toma a forma Então em alguns É uma macarronada No outro É um bife Começa a circular Em torno da aura Da criatura São as formas Pensamentos Está lá no livro Mecanismo Da mediunidade Então o espírito Olha e fala assim Ih, está com fome Outro desejo Imediatista Uma vontade De ir no banheiro Todo mundo teve No intervalo Então não é disso Que eles estão falando Porque isso Você vai lá Come o prato De comida Acabou Foi lá no banheiro Acabou E etc Então Fora esses Desejos Imediatistas Da vida comum Todos nós possuímos Em qualquer fase Da vida Em qualquer fase Da vida Então não importa Se você tem Cinco anos De idade Ou se você tem Oitenta e dois Anos de idade Todos nós possuímos Um desejo Central Um desejo Central É o central Em torno dele Tem alguns outros Ali Igual planeta Em torno do sol Mas é um central Ou Tema Básico Tema Básico Dos interesses Mais íntimos O que que esse obsessor Está dizendo? Ele chega Fala só Temos uma missão aqui Obsidiar o Haroldo Ele fala Traz a ficha dele Ele não pergunta Onde ele mora Quantos anos ele tem Não Basta uma pergunta Qual que é o desejo Central dele? Qual que é o tema Central da vinda Íntima dele? Olha Pela nossa ficha E pelo exame Que nós fizemos Na aura dele O tema central dele É esse Ataca aí É aí que nós vamos pegar Por isso Além dos pensamentos Vulgares Que nos aprisionam A experiência Rotineira Emitimos Emitimos Com mais frequência Os pensamentos Que nascem Do desejo Central Que nos caracteriza Então é fácil O espírito Fica aqui Do lado Do Geraldo Do meu Monitorando 24 horas Catalogando Os pensamentos Que ele tem Tirando aqueles comuns Ir ao banheiro Ir ao banco Pagar uma conta Não Os desejos E aí eles vão perceber Oh está repetindo Está repetindo Está repetindo Encontramos o padrão Na estatística O maior número De pensamentos Que o Geraldo Emite São do desejo Central Y Pronto Já sabemos Qual que é o calcanhar De Aquiles Do Geraldo Agora é montar Estratégia Pensamentos Pensamentos Esses Que passam A constituir O reflexo Dominante De nossa Personalidade Passam A constituir A característica Principal Da sua Personalidade Presta atenção Eles não estão Dizendo Característica Principal Do seu Eu Profundo Estão dizendo Característica Da sua Personalidade Porque Personalidade É o exterior Ou como diz A benfeitora Joana de Anjos É o ego É o externo Não é o que você é No íntimo Profundo Porque você Não é O seu desejo Você não é Os seus pensamentos Você é mais Que isso Portanto Você pode Mudar Os seus desejos Mudar Os seus pensamentos Desse modo É fácil Conhecer A natureza De qualquer Pessoa Em qualquer Plano Pode ser encarnado Desencarnado Qualquer plano Através Das ocupações E posições Em que Prefira viver Assim é Isso é o Obsessor Falando Não é o Benfeitor Não Essa aula Aqui É o obsessor Que está dando Assim é Que a crueldade É o reflexo Do criminoso A cobiça É o reflexo Do usurário A maledicência É o reflexo Do caluniador O escárnio É o reflexo Do ironista E a irritação É o reflexo Do desequilibrado Tanto quanto A elevação Moral É o reflexo Do santo Conhecido O reflexo Da criatura Que nos propomos Retificar Ou punir Olha o que o Obsessor Está falando Eles Obsediam Para retificar Para dar uma lição Na pessoa Ou para puni-la Dentro Da percepção Deles Não está dizendo Que é certo Na ótica Deles É isso É claro Que estão Equivocados Estão Equivocados Porque estão Assumindo Um papel Que compete Somente A Deus É muito Fácil Punir Ou Retificar Basta Super Alimentar Com Excitações Constantes Robustecendo-lhe Os impulsos E os Quadros Já existentes Na imaginação E criando Outros Que se lhe Superponham Nutrindo-lhe Dessa forma A fixação Mental Qual Era O desejo Central Do filho Do José Olímpio Que estava Sendo Obsidiado O desejo Central Dele Era Possuir Bens Materiais Ele Vivia Como um Mendigo A propriedade Rural Dele Era Destroçada Quando o Silas E eles chegam Na casa dele Desse Obsidiado Ele estava Oferecendo Um jantar E o Silas Virou para André Luiz E disse assim André Observe Durante Todo O jantar Durante as Quatro Horas Que durou O jantar Esse rapaz Só Reclamou Reclamou do governo Reclamou da política Reclamou da inflação Reclamou da caristia Reclamou da dificuldade De conseguir funcionário Para trabalhar na fazenda Reclamou das dificuldades Do mundo Depois de três horas Que ele estava reclamando O hilário Já não aguentava Ele perguntou Para o bem feitor Olha a sensação Que dá É que ele é um mendigo Quem vê ele reclamando Não sabe Que ele tem Uma riqueza Uma própria Uma fortuna Amoedada Acumulada Porque ele não gasta nada Aí sabe o que o obsessor Falou com o hilário Esse é o padrão Alimental Que a gente alimenta Nele A gente faz ele Se sentir Que ele tem Cada vez menos E que ele vai perder Para ele Aumentar O desejo De acumular Mas O pior Ainda está por vir Depois eu vou contar Coisas boas Tá? Só passar por essa fase Turbulenta O pior Ainda vai estar por vir André Luiz Resolve fazer Um exame A convite De Silas Na memória Espiritual Desse rapaz Porque O que ele pensou? Coitado Às vezes ele Ele está com esse problema É a primeira vez Que ele está com esse problema Caiu nisso Quando ele começou A fazer o exame O obsessor falou Ih, nem precisa Ah, tem dezenas De vidas Que ele está Nesse padrão Dezenas De vidas São várias Reencarnações Ele não muda Já nasceu Pobre, 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 pobre Pobre Não mudou Nasceu rico, rico, rico Não mudou Já nasceu no meio Não mudou Nasceu mais pra cá Não mudou Mais pra lá Não mudou Não tem jeito De qualquer jeito Que ele encarnar Esse é o padrão Mental dele No caso dele O desejo central É acumular bens Mas tem outros Para outros É a questão sexual Para outros É poder 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 Quer mandar Para outros É vaidade Quer ser aplaudido De qualquer jeito É o desejo central Que o move A dez Vinte Trinta Reencarnações Então se você Me perguntar Agora Qual o papel Do evangelho Na regeneração E na transição Planetária Regenerar O teu Desejo Central Modificar O meu Desejo Central Porque se não Eu não saio Dessa situação Que eu estou E eu já estou Nela Há mais de Dois mil Anos Esse é o papel Do evangelho Modificar O seu padrão De desejo Não tem Mentira Não adianta Você fingir Que não quer Poder Porque o espírito Chega Está na sua Aura Você irradia É isso É por isso É por isso Que Jesus Está preocupado Com os Corações Coração Porque é do coração Que parte O seu Desejo Central E é por causa Desse abençoado Desejo Central Que você Está tropeçando A trinta Vidas Agora Olha que coisa Agora vou começar a dar uma boa notícia Se não fica todo mundo triste Antes do almoço Eu fico preocupado O André Luiz Vira por Silas E fala assim Benfeitor Por que que você Foi designado Para ajudar Esse rapaz O desejo Dele É acumular Bens O desejo Central Dele É acumular Ter Ter Ele não usa Mas ele quer ter Ele tem Para não usar Por que que ele tem Aí Aí é outro Outro seminário O estudo De por que Uma pessoa Tem um desejo Central E não o outro É outro seminário Porque aí Nós teremos que estudar As causas Que levam Aos desejos Centrais E a Catalogação Dessas causas Mas isso Só no seminário Lítero musical Pensamento e vida Que o ser vai fazer Ano que vem Tudo tirado Da obra De André Luiz Não tem Invencionice Nenhuma Tô tirando Nada Da minha cabeça Tô só lendo Tô só lendo As causas Fico Fico Para uma segunda Oportunidade O André Luiz Pergunta Benfeitor Silas Por que que você Foi designado Para esse caso Aí Silas Começa A derramar Lágrimas Resumindo Silas Chama Os dois Obsessores Não falou Nada Ele não falou Quem ele era Nada Chamou André Luiz Hilário Começou a chorar E falou Na minha Última existência Eu assassinei A minha Madasta Para ficar Com herança Já tem Mais de Cinquenta Anos Que eu tô Trabalhando Aqui Já encontrei Minha mãe Que tá Nas esferas Superiores Já encontrei Meu pai Porque o caso Era complicado Ele já aceitou Voltar comigo Mas não encontrei Ainda a minha Madrasta E o meu Sofrimento É que eu quero Reencarnar Eu quero Resgatar Mas eu não Encontro a pessoa Que eu prejudiquei Porque as vezes A gente acha Fácil Acha que é Simples Encarnar Para poder Resgatar Não é não Não é simples Não Depois que eu Li isso aqui Todo dia Eu faço Uma prece Ligo Para minha Sogra E falo Assim Ô sogrinha Graças a Deus Você tá Comigo José Corta Essa parte Aí Senão Ela vai Assistir A hora Que eu Chegar Hoje Em casa Vai ser Duro Viu Tô brincando Minha Sogra É um Anjo Entende A gente tem que Agradecer De tal lado Reconcilia-te Com teu Adversário Enquanto estás A caminho Com ele O mesmo Problema Que Silas Tinha Qual que era O desejo Central De Silas Por que Que o Benfeitor Silas Caiu O desejo Central Dele Era o mesmo Do rapaz Que estava Sendo Obsidiado Então ele Foi designado Para ajudar O rapaz Porque ajudando Ele se curava Também Então O que que eu posso Dizer O que que eu posso Dizer Sobre o papel Do evangelho Na transição Planetária Eu posso Dizer o seguinte Meus amigos Todos vocês Estão aqui Agora Todos Todos vocês Um minuto De silêncio Por favor Inclusive Os desencarnados Você Veio aqui Hoje Graças a Deus Esse sol lindo Esse calor Maravilhoso Que deixa Que deixa a gente Animado Querendo um chimarrão Para refrescar Você Você veio aqui Hoje Eu vim aqui Hoje Sabe por que que eu estou Com esse microfone Na mão Aqui em cima Sabe por que que você está aí Porque tem dezenas de reencarnações Meu amigo Tem dezenas de reencarnações Que você está tropeçando Nos mesmos buracos Com as mesmas pessoas E possivelmente Se eu estou aqui agora E você está aí Eu estava lá Nós somos Vizinhos Nós somos Vizinhos Nós estamos Caindo juntos Há muitos séculos E é o mesmo Problema É o mesmo E você sabe Qual é Você sabe Você sabe Você sabe Exatamente Qual é O seu desejo Central Que está te derrubando Toda vez Que você tenta se erguer Então Qual que é O conselho Que Jesus tem Para mim Para você Agora Agora Vem Para Jesus Não para mim Que eu também estou indo Vem Para um lugar Ermo Em particular A serena Teu coração Descansa Começa A observar O seu sentimento O seu pensamento Anota Anota Descobre qual é O seu desejo Central E deixa E deixa Jesus Te curar Deixa Por a mão Dentro do seu coração Dentro do seu coração E mexer Vai doer Eu te prometo Que vai doer Muito E você E você E você vai brigar Com ele Tem hora Que você não vai Querer nem Falar o nome De Jesus De tão bravo Que você vai ficar Mas por favor Nós todos Vamos renovar As promessas Feitas no mundo espiritual Porque eu não vim aqui Falar para encarnado Não está aqui o juiz Eu estou aqui em espírito Falando para outros espíritos É aqui um coração Que faliu Falando para outros corações Você pode transitar pela vida Fazendo coisas exteriores E sair dessa vida Sem ter tocado No seu desejo central Você pode viajar Milhares de quilômetros Encontrar milhares de pessoas E não mexer No seu mundo íntimo Meu irmão Isso não adianta Isso não adianta Desculpa Se a minha palestra Foi feia Desculpa Se eu não te agradei Mas eu não vim aqui Para agradar Eu vim aqui Para dizer Que nós somos Escravos Escravos De nós mesmos Escravos De sentimentos Há séculos E a chave A chave Está na nossa mão Sabe o que ela se chama? Evangelho De Jesus Cristo Evangelho De Jesus Cristo A luz Da doutrina Espírita É a chave Que vai libertar A tua alma Você pode até chorar Nós vamos estar chorando juntos Você pode até sofrer Nós vamos sofrer juntos Mas O reino De Deus Será Implantado Em nosso Coração Agora Ou daqui A milênios Muito obrigado Jesus te abençoe Rede Amigo Espírita Uma ferramenta de união Interação E divulgação Do movimento espírita Acesse www.redeamigoespírita.com.br E confira nosso acervo disponível Rede Amigo Espírita Divulgando Instruindo E unificando O que é 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 o que